E aí, tudo bem? Pra você que é tímido e pensa o seguinte, pô, eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer uma apresentação, eu não consigo chegar naquela menina na balada, eu não consigo sentar numa roda de pessoas que eu não conheço, porque eu sou tímido, eu tenho uma notícia pra te dar, que talvez você pode até ficar frustrado com isso. Você não é tímido. Pô, mas como assim, cara? A vida inteira eu fui, eu sempre tive vergonha das coisas e tal. Você pode ter ficado bom em ser tímido, mas você não é tímido. A timidez, ela é um estado emocional, ela não é uma característica da sua personalidade. A questão de você ser introvertido não tem nada a ver de sentir-se mal na presença de outras pessoas. Você pode ter, com o passar do tempo, pelas suas experiências, pela sua criação, você pode ter ficado bom em ficar tímido em algumas situações. Porque é o seguinte, por que que com o seu melhor amigo, aquela pessoa que você conversa abertamente, dá risada e tal, você não é tímido? Com os seus pais, com os seus familiares, talvez você não é tímido. E em determinados ambientes você fica tímido. E aí você acha que você é. É uma questão de identidade, tá lá em cima. É difícil, se você acha que você é tímido, é difícil você mudar isso. Então, primeiro, você vai começar a pensar que você não é tímido. Eu fico tímido em algumas situações. Algumas situações, as quais, pra conversar com uma pessoa que eu não conheço, pra falar em público, por exemplo. E aí você vai começar... O que que você vai fazer nesse momento? Você vai começar a fingir, nesses momentos que você fica tímido, você vai começar a fingir que você não é tímido. Mas como assim? Quando você se sente tímido, por exemplo, e eu tenho propriedade pra falar sobre isso, você pensa em algumas coisas sempre, né? Você ficou bom em pensar em determinadas coisas no momento que você tá tímido. Você tem uma postura de uma pessoa tímida. Então você pensa... Nossa, se eu falar alguma besteira aqui, então eu não vou nem falar, porque se eu falar, vão pensar que eu... Se eu sentar de uma maneira, se eu comer de uma maneira, vão pensar. Então você sempre pensa nessas coisas. E você adota, talvez, uma postura certa daquele momento que você fica tímido. Então quando você se sentir tímido, você vai fingir que você não é tímido. Como? Mudando aquilo que você pensa e mudando a sua postura. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Você vai mudar. Então se você chegasse num ambiente, numa roda, e você ficasse... Oi, pessoal, tudo bem? Na cara meio de goró. Você vai mudar a postura, abrir o peito, levantar a cabeça, falar com uma voz mais grave. E aí, pessoal, tudo bom? Não com a minha voz tenha ficado grave agora. Mas é só falar com uma voz mais potente, mais alta, e fingir, sabe? Mesmo que isso seja muito contra o que você está sentindo, muito contra o que você está acostumado, você vai fingir. Você vai fingir. Até sugiro que você assista a uma palestra. Vou colocar aqui uma foto, uma descrição das posturas da Amy Kud, que fala sobre como que você mudando a sua postura, você muda a sua bioquímica, o seu estado emocional e tal. Isso é uma coisa muito legal, que a gente trabalha bastante na programação neurolinguística. E lembrando que eu sou practitioner em programação neurolinguística, é isso que eu trabalho dentro dos meus cursos de comunicação, dos meus cursos de oratória. Então você vai fingir que você não é tímido nesse momento, até você se tornar uma pessoa não tímida. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é entender que eu não sou tímido, eu fico tímido, e quando eu ficar tímido, eu vou desficar tímido. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Deixe um comentário aí se você gostou. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, marca aqueles caras que você acredita que vai ser interessante eles assistirem. e se inscreva no meu canal no YouTube, Tadeu Fernandes, e no meu Facebook, Tadeu Fernandes também, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!